Não é o super-homem, não é a Mulher Maravilha, mas o médium que vamos estudar hoje voava. Dizem os relatos históricos, vamos checar um pouquinho sobre essa história? Um dos maiores médiums da história da Terra nasce em 1833, de uma família nobre, num vilarejozinho no interior da Escócia, mas logo é adotado estranhamente por uma tia. E quando tinha nove anos, vai morar nos Estados Unidos da América, United States. E lá os primeiros fenômenos começam a acontecer. Essa tia, que era uma religiosa bem rigorosa, começou a achar as coisas meio estranhas e dava umas bronca no Daniel. Primeira vez ele disse que um amigo dele, o Edwin, havia morrido. E essa informação ainda nem havia chegado. Não tinha celular naquela época, não tinha nada. Dois dias depois essa informação chega. Daniel tinha falado que ele havia sonhado com a morte do amigo. Ou seja, provavelmente ele estava dormindo, desdobrou-se do corpo e observou aquele fenômeno. Mas até então seria um ponto somente que tinha acontecido e nada mais. Mas ele anteviu, inclusive, a morte da sua própria mãe. Na Europa, enquanto ele morava nos Estados Unidos. E depois o fato foi concretizado, né? A informação, na verdade, chegou até ele. Essa tia começa a ficar muito assustada. Especialmente quando barulhos e movimentos de objetos começam a acontecer nessa casa. E aí ela toma uma atitude muito lúcida. Fala que o garoto está com um demônio no corpo e manda ele embora de casa. Claro que não é uma atitude lúcida, né? Então, Daniel vai começar a morar na casa de amigos. Amigos, de favor. E nós, amigos, conheciam um pouco dessa história dos fenômenos que rolaram com esse menino. Agora adolescente, quase homem. E lá, na casa desses amigos, ele desenvolvia algumas sessões de comprovação da imortalidade da alma. Fenômenos de voz direta. Vozes brotavam, sabe lá Deus de onde, e ele e todas as pessoas de boca fechada. O homem voava. Ele tinha clara evidência, ele tinha psicofonia, escrita direta acontecia, movimentos de cadeira, movimentos de mesa. Ou seja, uma mediunidade potente e muito completa. Ele nunca pediu nada em troca. Não há registros de recursos financeiros exigidos por Daniel para que esses fenômenos acontecessem. Mesmo morando de favor na casa de amigos. E, além disso, ele dizia que ele tinha uma missão. E que a missão dele era exatamente comprovar a imortalidade da alma através dos seus fenômenos. E, por isso, ele criaria esses fenômenos para que pessoas pudessem conferir. E não só os amigos, nas casas que ele vivia, comprovavam esses fenômenos, mas pessoas muito importantes. Cientistas como aquele mesmo que investigou o fenômeno das irmãs Fox, o William Crookes. Um famoso poeta americano, William Brunch, que foi, inclusive, editor de importância mais de Nova York, vai também aferir a potencialidade e a autenticidade daqueles fenômenos. E, acredite, um professor da Universidade de Harvard, um juiz da Suprema Corte de Nova York, também participam das sessões e veem a veracidade dos fenômenos produzidos por Daniel Douglas Rohn. É claro que pessoas dizerem que fenômenos existiram não comprovam que um fenômeno realmente existiu. Mas se a gente excluir completamente as testemunhas oculares como uma ferramenta da gente aferir a história, nossa, imagina, grande parte da nossa história é perdida. Então, olha só, a gente não está só mostrando que pessoas observaram os fenômenos, mas que pessoas importantes, pessoas nobres, pessoas intelectuais, pessoas de respeito na sociedade, aferiram a existência desses fenômenos. Um caso interessante era daquele cientista que via o fenômeno, produzido pelo Daniel Douglas Rohn, e ficava espantado, registrava aquilo em cartas. Um desses cientistas foi o David Brelster. Ele registrou em cartas para sua irmã sobre a maravilha daqueles fenômenos e dizia que aquilo não podia ser feito senão pelos espíritos que ele dizia que fazia aqueles fenômenos. Então, essas cartas, de repente, apareceram num jornal de Nova York e que depois apareceram na Inglaterra. Rapaz, o David Brelster ficou enlouquecido, porque uma coisa para ele era falar sobre aquilo na intimidade e outra coisa é que o nome dele ficasse associado a fenômenos espirituais. Casos como esses cientistas que tinham coragem de falar na intimidade, mas que não tinham coragem de dar sua cara para poder falar isso ao público, não aconteceu pontualmente, aconteceu mais de uma vez. Eram raros, por exemplo, os monarcas da Europa que não conheciam o Daniel Douglas Rohn. Ele ia até os reinados desses monarcas para exercer as suas potencialidades. Napoleão III teve a sua irmã cuidada pelas potencialidades curativas de Daniel Douglas Rohn. O imperador da Rússia presenciou o próprio casamento dele, mostrando ainda um grau de intimidade entre Daniel Douglas Rohn e esses monarcas. Assim como as irmãs Fox, as sessões que Daniel Douglas Rohn produzia eram excessivas e muitas vezes comprometia a própria saúde dele. Ele, inclusive, teve que largar a faculdade, fazia por conta de problemas pulmonares, foi devido a isso que ele sai, inclusive, nos Estados Unidos, vai para a Europa, mora na Europa durante muito tempo e muitas pessoas pelo mundo inteiro conhecem as suas potencialidades mediúnicas. Em alguns momentos da sua vida, ele dá uma acalmada para poder tratar da sua saúde. Em 1857, em Bordeaux, Daniel Douglas Rohn faz uma sessão em um castelo para condes nobres daquela sociedade que observam ele começando a voar. E ele passa por sobre a cabeça das pessoas, existem registros históricos que as pessoas encostavam nas suas mãos, nos seus pés e depois ele volta tranquilamente para a sua cadeira. É claro que ele não voa que nem o Neo do Matrix, nem o Goku, né? Não é aquela voada frenética, aquela voada forte. Era uma volitação, uma coisa mais leve, mais branda. Então, aquela sociedade pôde presenciar fenômenos, ou seja, efeitos. Quais eram as causas? Primeiro, no caso de Daniel Douglas Rohn, haviam causas, potências, do seu próprio espírito, que seriam chamados fenômenos anímicos, ou seja, ele tinha a própria capacidade de produzir. E outros eram mediúnicos, ou seja, comunicação do mundo espiritual com o mundo material. A partir da observação dos fenômenos desse médium, aquela sociedade pôde observar que o ser que nós somos tem uma potencialidade muito maior daquela que a gente imagina. Lembra que Jesus fala? Podês fazer o que eu faço e muito mais. E, além disso, que havia uma comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Isso era comprovado a partir de fenômenos materiais. Cadeira que voa, voz direta, psicofonia. Ou seja, são fenômenos que a gente pode comprovar materialmente. São efeitos materiais que nos trazem uma consequência de uma compreensão espiritual. Por isso que a gente sempre fala aqui no Se Liga Espírito. Esses fenômenos são uma forma material de se comprovar a existência de um elemento espiritual. Pois bem, chegamos ao fim de mais um episódio do Se Liga Espírito. E a gente pede aí, se você curtiu, curte aí, compartilha com a galera, se inscreve, faz aqueles esquemas aí para promover e a gente levar essa mensagem para frente. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima.